Olá pessoal, aí fiz uma colheita de pimenta aqui ó, colheita de pimenta com marido, deixa eu tirar o, aqui pessoal ó, tem mais de um quilo de pimenta tá, e agora eu vou mostrar para vocês a tubação como que eu faço ó, vocês podem ver que cada pé tem uma valetinha, por que Flávio? É pessoal, como está chovendo muito, chovendo bastante, quase todos os dias, chuva pesada né, já tem meses que está assim, graças a Deus, então eu ponho na valetinha tá, e para mim é melhor para a planta 10 vezes melhor, por que? Porque pessoal, conforme a água, se você jogar em cima da terra, conforme a água bate, chuva bate, vai levar embora, então eu deixando enterrado assim, tá, eu jogo lá dentro lá ó, jogo a terra para o riba, com o próprio pé mesmo, eu venho e enterro, e o que que acontece? E vai preservar ali, a planta vai vir buscar, tá, as raízes dela vai vir buscar, o adubo que está aqui ó, então todos os pés eu faço cova, e outra coisa que eu descobri pessoal, o porquê né, que as pimentas com mariminha, esse pé aqui estava carregado, carregado ontem, tá, carregado mesmo, vários pés aqui carregados, e agora há pouco que eu vim descobrir, eu vi avoando muita, muita maritaca pessoal, aqui, e comecei a ficar meio de zói, o que que acontece? Olha aqui, eu comecei a olhar no chão, deixa eu mostrar para vocês, elas, pica tudo pessoal, pica tudo, 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 para comer a semente, olha isso ó, ó, tá vendo ó, toda aberta, olha lá ó, toda aberta, olha o chão como é que tá, pessoal, ela, maritaca está acabando com pimenta, com a pimenta comari, eu tenho a biquinha ali, ela não vai na biquinha, ela vem só na pimenta comari, então eu ouvi falar muito de sabiá, tá, sabiá ela come inteira, é, aqui para nós também o siriri, que parece o bem te vi, mas não é né, ele é um pouco mais pequeno, mas maritaca é a primeira vez pessoal, e não vem nenhuma, nem duas, os pés aqui, que estava carregado de pimenta, ó, esse pé aqui era para estar que nem o outro ali ó, é, esses outros aqui da frente ó, esses da frente, aqui, ó, vocês podem ver que tem até um pouco mais de pimenta né, um pouco mais, e, esses aqui ó, elas não veio ainda, que nem um pé que nem esse aqui ó, ela não veio para cá ainda, elas estão vindo ali do fundo, beirando o mandioca, esse pé aqui, tem bastante pimenta, então elas não veio, mas aqueles do fundo ali pessoal, o que que acontece, eu vou trabalhar essa noite, amanhã de manhã eu já tenho que vir e fazer o limpa, fazer o limpa, então quer dizer, eu não estava colhendo pimenta nem madura né, e agora, se eu não colher rapidão, nem de vez eu vou colher, tá, ela está fazendo regaço, é, mas fazer o que? A natureza, eu não vou fazer nada contra ela, se a única coisa que eu tenho que fazer, é me despertar agora, e colher rapidamente né, colher o mais rápido possível, porque eu nunca vi isso, a primeira vez, de quando eu sou criança, meu pai plantava isso aqui em cafezal, né, e, eu já vi falar, oxe, já vi sabiá, o siriri, maritaca, aí amanhã cedo se eu vim, eu vou filmar para vocês elas aqui, tá, um forte abraço a todos, fiquem com Deus, tchau, obrigado.